Olá, querido líder, querido participante do Grupo da Cidade. Estamos aqui mais uma semana para trazer o nosso estudo dessa semana. Eu quero começar com você agora lendo o devocional do dia de hoje, dia 28 de agosto, perto do pai. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15 e 20. Então essas palavras, elas são parte de uma parábola que é tão familiar para cada um de nós. Todos nós conhecemos essa parábola a respeito do filho pródigo, o filho que saiu de casa. Muitas vezes ouvimos algumas mensagens, algumas palavras a respeito do filho que fica. Mas hoje eu quero focar com você, junto aqui no devocional do nosso pai, Carlito Paz, no pai, exatamente naquele que ficou ali ansioso esperando pelo seu filho. Então nós lemos nessa parábola que mesmo de longe, esse pai reconheceu esse filho. Eu imagino que esse pai ficava ali no portão, ficava ali à espreita, aguardando, olhando todos os dias se esse filho voltaria. A gente não sabe com exatidão quanto tempo esse filho ficou longe, mas eu imagino que cada um desses dias, se foram poucos ou muitos, esse pai estava ali. E quando esse filho retorna, quando esse filho volta, eu imagino, e a Bíblia fala sobre isso, ele estava sujo, ele estava com as vestes rasgadas, mas ainda assim, esse pai reconhece ele de longe, avista ele de longe. Então não importa o quão distante você também esteja do seu pai, no momento em que você se arrepender e voltar, ele vai estar ali esperando de braços abertos, aguardando, ansioso pelo seu retorno. Então perceba essa maravilhosa verdade a respeito do pai. Ele é um pai pronto, um pai disponível, um pai disposto a receber a cada um de volta. Ele é um pai cheio de carinho, cheio de afirmação e cheio de segurança. Ele deseja recebê-lo em casa e te reconectar à família e restaurar tudo aquilo que foi perdido. Não apenas Jesus está dizendo que o seu pai ama você e se importa, mas que ele toma a iniciativa da reconciliação no instante em que você abre o seu coração para isso. Ele mostra presença, apoio e afetividade. Então esse é um convite para cada um de nós. Não importa como nós estamos, se nós estamos dentro da casa, se nós estamos distantes, mas esse pai está disposto, disponível a nos receber no dia de hoje. Amém? E vamos lá então para o nosso estudo da semana. Hoje estamos iniciando uma nova série, baseado no livro do Rick Villodas, A Vida Profundamente Formada. E o estudo dessa semana é Supere a Vida Exausta com Ritmos Contemplativos. Mas antes eu tenho um convite especial para você. Que tal você investir mais em discipulado, no crescimento saudável da igreja? Sim, nós temos a oportunidade, por meio da conferência que vai acontecer no Campus Colina, no próximo dia 1º e dia 2º de setembro. Essa é uma conferência muito especial, nós vamos ter a presença do pastor Chippen Graham. Ele é um mestre da palavra e todo participante, todo inscrito vai receber um livro, A Espiritualidade que Transforma. Um livro muito profundo, eu já tive a oportunidade de ler, baseado em Romanos 12. Então com certeza nós vamos para um novo nível na nossa espiritualidade, realmente uma espiritualidade que transforma. Então esteja conosco na conferência, vamos juntos participar desse crescimento na nossa igreja. Então tem um link para você inscrever, você pode ver no estudo escrito. E participe, vai ser muito importante para o seu crescimento pessoal também. E nós estamos aí, às vésperas da Festa do Amigo. Uma data tão especial nos nossos GDCs, tão celebrado. Então comece já a definir aí no seu GDC, a escolher. Vai ser na semana entre o dia 10 e o dia 16 de setembro. Defina o local, defina como vocês vão fazer, mas eu creio que você já está orando por isso junto com o seu GDC. E aproveite esse momento também antes do estudo, para fazer um momento de adoração, de gratidão com o seu GDC. É um tempo tão especial podermos estar juntos toda semana, então não desperdice esse tempo, aproveite para orar em duplas, quem sabe aí gerando um movimento de interseção no seu GDC. E vamos ao estudo então. Como eu disse, a série é a vida profundamente formado, e nós vamos começar falando hoje sobre supere a vida exausta com ritmos contemplativos. O Salmo 27, 4 diz assim, Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então a missão da nossa igreja família é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Mas para que essa transformação aconteça de forma efetiva e verdadeira, nós precisamos estar dispostos a viver o discipulado com profundidade, transparência e entrega. Não é simples, não é mesmo? Mas a obra que Deus quer realizar em nós, ela exige a nossa disponibilidade em nos conhecermos, em nos permitir ser vistos pelos outros e acima de tudo sermos formados por Deus na intimidade. Deus quer um relacionamento profundo conosco, não superficial. Porém, no mundo onde a gente tem vivido, onde tantas pessoas têm prezado pela aparência, onde tem sido determinado o nosso valor com base em realizações, em posses, talentos ou em eficiência, a gente acaba sendo formado de maneira superficial. Hoje em dia é muito mais prático, muito mais fácil a gente viver na superficialidade do que na profundidade. Mas nós precisamos ser chamados de volta à nossa missão. E qual é a nossa missão? É a missão onde cada um de nós temos um processo de aperfeiçoamento. Não é instantâneo, leva tempo, é um processo. Mas a gente vai buscar com intencionalidade sermos formados em Cristo e sermos cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o nosso objetivo, é o nosso alvo de vida. O Icky Vilodas tem uma frase no seu livro que diz assim, de que servem as mudanças superficiais que fazemos se negligenciarmos o trabalho profundo que Deus quer realizar dentro de nós. Muitas vezes nós transformamos coisas superficiais, nossa aparência, o nosso cabelo, nosso modo de vestir, mas nós temos esquecido mesmo ou até deixado de lado essa real transformação que Deus quer fazer em nós. E é uma transformação profunda. Então nós não podemos negligenciar isso. Deus deseja que desfrutemos de plena vida que Ele preparou para nós. E para que isso aconteça, nós precisamos estar enraizados, nós precisamos estar formados em diversos níveis na sua presença. Nessa nova série de mensagens, nós vamos aprender alguns princípios e práticas sobre a vida profundamente formada. É porque ela tem o poder de impactar a nossa história e do mundo ao nosso redor. Eu não sei você, mas essa tem sido uma busca na minha vida. Eu quero ser formada no profundo, quero estar enraizado em Deus. Então vamos juntos aí nessa série, aprender esses princípios sobre como nós podemos nos aprofundar. E no estudo de hoje, a gente vai falar sobre um estilo e ritmo de vida. Nós fomos chamados para ter um estilo de vida por Deus. Ele desenhou, Ele deixou pronto para a gente um estilo de vida que Ele quer que a gente viva. Não é um ritmo acelerado. Eu sei que você vive num ritmo acelerado, porque eu também vivo. A nossa rotina traz isso para a gente. Mas Ele não tem isso para nós. Não é um ritmo acelerado. Não é um ritmo exaustivo. E também não é um ritmo superficial que a cultura nos oferece. Mas Ele quer um estilo de vida marcado pela alegria, pelo contentamento. E também pela contemplação. Por quê? Porque esse modo de viver, ele vai nos permitir que a gente veja a atividade de Deus ao redor de nós e dentro de nós. Então vamos juntos. Então, para superar a vida exausta com ritmos contemplativos, o primeiro princípio é faça orações silenciosas. Talvez para você seja um pouco difícil. Talvez tenha muito barulho ao seu redor, a sua vida é muito corrida. E para você é difícil mesmo parar e ter um tempo onde você faz uma oração silenciosa. Mas é isso que Deus tem para você. Lá em Lucas 10, 39, nós lemos o seguinte. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Então, eu imagino que muitas vezes, assim como eu, você vive nesse entre Marta, entre Maria. Porque, como eu disse, os dias são corridos. A nossa rotina tenta realmente tirar essas questões nossas de ficar mais no silencioso, mais quietinho, contemplativo. O silêncio, talvez, para você, pode ser uma situação constrangedora. Principalmente quando você está perto de alguém. Sabe quando fica aquele silêncio que ninguém fala nada? A gente quer puxar um assunto. A gente fica incomodado com a situação. Mas existe um tipo de silêncio confortável que Deus nos oferece. E ele é compartilhado com quem temos intimidade e proximidade. Quando a gente está na nossa casa, com os nossos, a gente muitas vezes fica em silêncio e isso não é um problema. A gente está de boa. Por quê? Porque tem intimidade. E é isso que Deus quer trazer para a gente. Uma intimidade, uma proximidade, a ponto da gente ficar em silêncio mesmo, entendendo o que Deus tem para nós. Uma oração silenciosa é a prática de concentrar nossa atenção a Deus por meio da simplicidade da presença compartilhada. Então, é quando a gente se esvazia de tudo e somente ele tem importância. Somente ele está ali ao nosso redor. Então, em silêncio, sem petições, nós focamos só no relacionamento com ele. Só eu e ele, mais ninguém. Então, eu não estou preocupada com a performance, não estou preocupada se eu estou orando bem, se eu estou falando bem. Não, só eu e ele. Eu quero sentir essa presença. Então, em silêncio, nós abrimos mão da inquietação e da necessidade de sentir algo. Muitas vezes, nós somos condicionados a ter a impressão que Deus só está presente, o Espírito Santo só está conosco se a gente sente algo. Mas a oração silenciosa, ela quer nos levar para um outro nível, onde a presença, ela é palpável, onde a presença, ela é percebida, sem muitos barulhos, sem muitos movimentos. Então, em sua rotina agitada, faça uma pausa, desfrute da presença de Deus, sem palavras ou canções, levando a ele cada pensamento, cada emoção daquele dia, daquele momento. Foi em silêncio, ali junto ao mestre, que Maria criou um ambiente onde a palavra de Jesus encontrou terreno para ser plantada em seu coração. Então, ela estava aos pés dele, quietinha, só sentindo a presença dele. E eu quero deixar uma pergunta para você. Você consegue ter momentos a sós com Deus, onde simplesmente você desfruta da presença dele, em silêncio, só contemplando? Então, fica essa pergunta para cada um de nós. Mas, para nós termos uma vida profundamente formada, nós também precisamos ser intencionais em descansar. Gênesis 2, 2 a 3 diz assim, No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda boa obra que realizara na criação. Então, as nossas rotinas, elas são cansativas, elas são ocupadas, elas são corridas, principalmente ali para quem tem crianças, como eu. Hoje a gente tem agenda de quatro pessoas para conciliar lá em casa. Mas, certamente, há um lugar no nosso dia, na nossa semana, onde a gente precisa parar para o descanso. Isso é bíblico. Nós precisamos compreender que nossas atividades não têm um fim oficial. Sempre vai ter uma nova tarefa, sempre vai ter um novo projeto, sempre vai ter um novo dever, uma nova ideia. Nós sempre vamos estar ocupados, mas descansar não é apenas necessário para a renovação das nossas forças, mas é um ato de fé. Quando a gente demonstra que a gente confia na provisão dos céus, quando a gente demonstra que a gente confia no cuidado dos céus, quando a gente demonstra que a gente confia no amor do nosso Deus. Então, o descanso é isso. Nós paramos tudo aquilo que nós estamos na correria, no dia a dia, muitas vezes buscando, buscando, buscando por algo, quando nós entregamos em fé e confiamos nele. Então, o descanso é um presente, é parte do evangelho da graça. E como que nós temos usado esse presente que Deus tem nos deixado? Então, aqui duas perguntas para a gente refletir. Você tem dificuldade de descansar? Eu não sei você, mas eu por muitas vezes tenho. E qual é a área, a tarefa que você tem tido dificuldade em confiar em Deus? Talvez a gente tenha trazido aqui o descanso como algo físico, onde eu paro, eu realmente descanso, espareço. Mas e as nossas emoções? Quais áreas a gente não tem conseguido descansar, de fato, entregado para Deus? E dentro da sua realidade, qual dia você pode reservar para o descanso? É algo muito importante. Se nós não colocarmos na nossa agenda, nós não teremos esse dia. Então, da mesma forma que nós temos ali nosso calendário, nosso cronograma de tarefas, é importante a gente separar um dia. Esse é o dia do descanso. Eu ouvi certa vez que nós precisamos de um dia onde nós não tomamos decisão. Então, é importante durante a semana a gente separar isso mesmo. Ah, hoje eu não quero nem pensar o que eu vou cozinhar. Mas porque já está decidido anteriormente, para que eu tenha um dia de descanso. Não só no físico, mas também na mente, nas emoções. E o terceiro princípio é, dedique-se à leitura cuidadosa das escrituras. Salmo 1 e 2 diz, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Então, nós vivemos no tempo da tecnologia, não é verdade? A gente passa o tempo todo rodando nosso dedo nas telas. A gente está o tempo todo, ou com uma TV, ou com um celular, principalmente com o celular, smartphones. E isso tem impactado a nossa concentração, inclusive a nossa leitura bíblica. A gente, muitas vezes, diz que não tem tempo para uma leitura bíblica, o dia é corrido, mas a gente dispende um tempo, muitas vezes, nos celulares, nas redes sociais. Então, como é que a gente tem vivido a nossa prática de leitura diária? A gente precisa ser intencional. Eu sempre digo que discipulado, ele tem a ver com intencionalidade. Todos esses tópicos, nós precisamos ser intencionais, senão a gente realmente não consegue fazer. Mas não é ler por ler, não é a leitura por si só, mas meditar. O Salmo fala sobre isso, sobre meditar, sobre eu parar e prestar atenção naquilo que eu estou lendo, que eu estou absorvendo. Então, separe um tempo no seu dia para isso, pratique a leitura bíblica, a meditação e busque focar nessas etapas. De novo, se você não colocar na sua agenda, separar um período ali do seu dia para isso, você não vai conseguir fazer. Então, para a leitura, explore a palavra de Deus, leia cada texto para conhecer mais dele, conhecer mais da sua vontade. Peça ao Espírito Santo que revele a você, que ele traga pontos de atenção no texto. Uma frase, um verso, um capítulo todo, aquilo que ele deseja ministrar ao seu coração, que ele ressalte mesmo durante a leitura, aquilo que ele vai te entregar para você viver durante o dia. Na meditação, a partir deste ponto de atenção, reflita acerca do que Deus disse e quer dizer a você. Então, quando o Espírito Santo ressaltar ali um texto, ressaltar ali um trechinho da palavra para você, medite nisso, anote, coloque em post-its ao seu redor, para que ao longo do dia você relembre aquilo, você volte naquela palavra. Na oração, fale livremente com Deus acerca desta frase que o Espírito Santo ressaltou, ou esse verso. Peça para que Deus revele o que ele quis dizer para você com isso. Por que que ele ressaltou esse trecho para você? E na contemplação, assim como na oração silenciosa, interrompa as perguntas e respostas e apenas descanse na palavra de Deus. E no amor eterno que Deus tem para você, que Deus tem para te entregar em silêncio, contemple aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Romanos 12, 12 diz, Vamos juntos dar passos a um estilo de vida que Deus planejou para nós. Tenha compromisso com a constância dessas ações e conecte-se com pessoas que possam te ajudar nisso também, pessoas do seu GDC, do seu ministério. Uma vida profundamente formada exige a contemplação de Deus e também o apreciar um ao outro. Não se acomode ao ritmo desse mundo e os danos que a superficialidade e a aceleração podem trazer para a sua vida. Escolha estar presente e reconhecer Deus em cada detalhe do seu dia a dia. Vamos juntos, tendo uma vida profundamente formada. Que Deus te abençoe.